Décimo oitavo passeio ciclístico Alex Araújo e Cláudio Petrikoski, 12 de outubro, às 9 horas. 110 bicicletas serão sorteadas e 3 mil brinquedos serão distribuídos para as crianças. Inscrições abertas nos locais de costume. Valor 1 kg de alimento não perecível, ou R$ 3,00. Instituições beneficentes receberão os alimentos e o dinheiro irá para o Hospital do Câncer de Pato Branco. Realização, farmácia, catedral e rádio selinalta. 12 de outubro está chegando. Pedale com a gente.